Oi gente, eu não consigo ver ainda quem tá entrando, quem não tá entrando, boa noite. A gente teve imprevisto, e desculpa a demora também, a gente atrasou tipo uns 15, 17 minutos. Oi, oi pessoal, porque teve a questão de trânsito, um monte de coisa, atrasou, então eu peço desculpa. Peraí, Miriam, tô fazendo live. Desculpa gente, a Miriam tava gritando. Oi, oi, boa noite pra todo mundo que tá aqui. Eu tô muito feliz com essa live que a gente vai fazer hoje, que o Xandirá topou participar comigo, porque são perguntas muito frequentes que eu recebo sobre o Slam, e não tem nada melhor do que trazer alguém que realmente entende do assunto, então vou esperar que ele entrar. Oi gente, boa noite, boa noite, boa noite. São 6h47 no Brasil, aqui são 5h47. Como é que vocês são? Vocês estão bem? Respondam aqui enquanto eu espero o Xer, porque parece que eu tô falando sozinha. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu tô bem, graças a Deus. Obrigada por perguntar, Gi. Eu vou mandar mensagem aqui pro Xer pra ver se ele vai de São Paulo. Gente, você viu que a maior parte dos meus seguidores do Brasil é de São Paulo? Eu consigo ver, tipo, das regiões, assim. Eu tenho mais seguidor de São Paulo que do Rio Grande do Sul. Aqui, acho que o Xer aqui, ele entrou. Deixa eu ver aqui, acho que o Xer chegou aqui. Peraí, vamos ver se vai... O momento do golpe do Brasil. Tá todo mundo. Peraí, vamos ver aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Salam aleikum. Salam aleikum, Hayat. Salam aleikum. Que a paz de Deus esteja com todos. Todos os seguidores que estão nos acompanhando. E já de antemão, já peço desculpas pelo atraso. Peguei um trânsito um pouquinho na BR. E acabei demorando um pouquinho. Eu peço desculpas. Não tem problema. Não tem problema. Pessoal, eu avisei nos stories também. Tá todo mundo aqui de boas. Tá tranquilo, então. Eu queria começar agradecendo o Xer por topar participar da live com a gente. Todo mundo que tá assistindo. E foi uma coisa, assim, eu até falei com ele que estão muito sem script, assim. A gente vai pegar perguntas gerais que vocês mandaram. E várias questões eu não sei responder também. Então, eu acho muito mais fácil trazer alguém que realmente entende do assunto. Que pode responder, que tem propriedade. E a gente vai debatendo, assim, também. Vocês fiquem à vontade pra comentar aqui. Se ficar muito comentário, travar alguma coisa, é bloqueio. Mas eu acho que vai ser muito tranquilo. E aí, a gente vai fazendo, tipo, bem perguntas aleatórias, assim, gente. Sério, tipo, eu só peguei as perguntas que vocês mandaram. Eu botei, tipo, num documento só pra não me perder. E aí, eu vou fazendo com o Xer, então. Que eu acho que é um pouco mais fácil. Então, se vocês tiverem perguntas enquanto o Xer vai respondendo, também mandem no chat que eu vou ficar de olho. Eu tô sem óculos, mas eu vou ficar de olho pra gente ver como é que fica. Tu quer... O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa, Xer? Ou a gente pode começar? Ah, pode. Podemos começar já. Não há problema nenhum. As pessoas estão esperando, então vamos lá. Tá ótimo. Ó, o ateliê do Cismimos até mandou uma pergunta agora. Eu não sabia o que podia mandar. Perguntou o que significa a saudação que nós fizemos que nós fizemos agora, quando o senhor entrou na live. Bom, na realidade, eu quero falar alguma coisa antes, sim. Que é te agradecer, Hayat, pelo excelente desempenho seu. A sua atuação, seu conteúdo, né? É bem variado e conteúdo bom, né? De esclarecimento para as pessoas, ajudando a desmistificar muitas questões. Você e outras pessoas influenciadoras, influenciadores, que trazem conteúdo de qualidade, diferenciado. Então, está de parabéns. Muito obrigada, Xer. Muito obrigada. Que é isso. E normalmente, quando a gente fala... Na realidade, temos um cumprimento, né? Uma saudação islâmica, que é... Assalamu Aleikum. Significa que a paz de Deus esteja convosco. Então, sempre, dentro da religião islâmica, usamos esse cumprimento porque ele substitui o bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é uma saudação que, na realidade, é uma súplica, é uma oração. Então, eu peço a Deus que a paz dele esteja com você. E a resposta é... Então, a saudação é... Assalamu Aleikum. Que a paz de Deus esteja convosco. A resposta é... Wa Aleikum Assalam. E convosco também. Então, essa é uma saudação. E tem uma oração, tem um pedido a Deus, um pedido de que a paz esteja convosco. É uma forma da reciprocidade, né? De pedir, de orar um pelo outro. E até quando eu entro em casa, assim, a minha mãe, se ela está dormindo lá em cima, ou qualquer pessoa está dentro, tu entra, a primeira coisa que tu fala é... Assalamu Aleikum. Para saberem que tu está em casa, para tu já chegar falando. E também, mesmo que não tenha ninguém, nós temos esse costume de, quando entrar em algum lugar, a gente fala... Assalamu Aleikum. Pelo menos, cumprimentamos os anjos e todos aqueles que estão ali. Então, se tiver algo nocivo, algum ente, alguma entidade, ou a... a gente chama de gênios, né? Ali, eu invoco a palavra de Deus, a benção de Deus, então, nada de mal me acontece. Checo, o pessoal está mandando muita pergunta agora, Nova. Eu estou feliz porque algumas são parecidas. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais de uma live, porque são muitas perguntas mesmo. Mas eu queria começar, aqui perguntaram, e eu vou já emendar com outra pergunta. A gente faz o que a gente pode. O que não tiver, a gente faz outras lives. Não se preocupe. Com certeza. Perguntaram a questão do hijab, para explicar o porquê do uso do hijab. E também perguntaram, que eu anotei aqui, se a mulher muçulmana, ela é forçada pelo pai, ou pelo marido, a colocar o hijab. Tá. Então, vamos lá. Pela religião islâmica, o hijab, ele é uma prática, já pré-alcorânica. Já no judaísmo, no cristianismo, já existe esse preceito, inclusive, é uma prática de retidão, uma prática de humildade, de uma prática de amor a Deus, de obediência, é igual a oração. É igual a oração. Então, tem práticas que são exclusivas da mulher, e tem práticas que são exclusivas do homem, e tem práticas que são compartilhadas entre os homens e as mulheres. O hijab, ele é específico do uso de cobrir o corpo todo, é específico para a mulher. Mas também tem o hijab do homem, que é cobrir uma parte do corpo, certas partes do corpo, e além disso, o hijab não se resume ao véu, porque muitas pessoas confundem, ah, o hijab é muito mais do que a roupa. É um comportamento. são palavras, são olhares, é o andar, é o comportamento. Então, é o conjunto de roupas, de ações, de comportamentos, de falas, que o muçulmano deve se adequar. E é uma forma das mulheres se imitarem ou seguirem o exemplo da mulher mais nobre e mais pura que existiu sobre a face da terra que a Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela, que nós reconhecemos como a mulher mais pura que existiu sobre a face da terra, a Virgem Maria, a mãe do grande profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com todos eles. Então, o hijab, ele tem esse objetivo, de aproximar a pessoa, a mulher, a Deus através de uma adoração específica que é das muçulmanas. E aí, a questão da mulher ser forçada pelo pai ou pelo marido, que perguntam muito, até me perguntam muito, falam assim, ah, depois que tu casar, tu vai ter que colocar o hijab? Perfeito. A religião, ela não não aceita aquilo que é imposto, aquilo que é obrigatório. Então, por isso que Deus no Corão Sagrado, ele diz, não há imposição quanto a religião. Por quê? Porque religião, a prática religiosa, não pode ser imposta, não pode ser obrigada, não pode ser igual abaixo, tem que ser por convicção. Isso indica que a pessoa, ela entendeu, está convicta e ela não precisa que ninguém a empurre, ninguém imponha, ninguém a obrigue. Ela faz e Deus só aceita aquilo que é feito por livre e por livre e espontânea vontade. Por isso que o Islam, a definição de Islam é entrega total e voluntária a Deus único. Entrega. Total e voluntária. a Deus único. Agora, existem homens que impõem para suas filhas, para suas esposas, o hijab, sim, fazem, tem, tem os costumes tribais, tem. Agora, nós temos que diferenciar entre uma prática, uma prática cultural, uma prática tribal, uma prática individual com os ensinamentos islâmicos. Então, o que eu falei até agora são ensinamentos islâmicos. agora, existem homens que querem obrigar a mulher, a mulher está colocando o hijab não para Deus, ela está colocando para esse homem, porque ele a obrigou. Então, não serve como adoração, a adoração é quando é espontâneo, quando é voluntário. Então, a gente já respondeu a pergunta, gente, que é uma das perguntas que eu mais recebo sempre no meu direct, nos stories, quando a obra que a tinha sempre, sempre tem. E aí, puxando já essa questão da mulher, muito se fala assim, porque a mídia sempre coloca o islâmico como se favorecesse o homem e diminuísse a mulher no caso, né? E aí, muito tem esse debate em volta da questão do casamento. Por exemplo, assim, a mulher muçulmana poder ou não casar com homens de outras religiões, o homem muçulmano também casar com mulheres de religiões específicas. Aí, eu vou deixar o chefe responder, mas eu também queria, tipo, fazer um adendo, assim, da minha opinião pessoal, assim, que eu sempre falo, assim, em geral, porque me perguntaram, ah, tu casaria com alguém de outra religião? Tipo, tu teria problema com isso? E eu sempre falo, assim, olha, eu gostaria de criar os meus filhos como muçulmanos, eu tenho uma conduta que eu sigo dentro da minha casa, por exemplo, com questão de bebida alcoólica, com questão, tipo, não somente com alimentos, mas também do que eu faço, o que eu deixo de fazer e muitas vezes tu ter uma relação com alguém que não acredita nas mesmas coisas que tu, pode ser maléfico, além de que o islam, pra mim, ele garante todos os meus direitos como mulher e como esposa. Então, por exemplo, assim, se eu casar com alguém de outra religião, esses meus direitos não vão estar 100% garantidos, entendeu? Mas eu vou deixar o Xerra agora complementar, mas eu tô falando a minha opinião pessoal, mas assim, porque o pessoal me pergunta muito. É exatamente isso, certamente que Deus, ele quer, quando há regras, quando se coloca regras, essas regras, Deus não é injusto, Deus não é sanguinário, Deus não quer o mal das pessoas, não quer ver o sofrimento das pessoas, igual, assim, trazendo um exemplo, só exemplificando, nossos pais nos fazem acordar de manhã para ir para a escola no frio e não sei o quê, e a gente não quer estar cansado, quer ficar em casa, quer ficar abraçado com o travesseiro, com aquele concheco, mas eles... E aí você olha, fala, por que que os meus pais estão me obrigando a isso? Por que que colocaram essas regras tão injustas? E na realidade, eles querem, é o nosso bem. É que nós não estamos enxergando esse bem, mas eles estão vendo isso, eles já passaram por isso, eles querem o nosso bem. A mesma coisa, o professor coloca um monte de lições, você olha assim, meu Deus do céu, por que prova? Por que que eu tenho que fazer trabalho? O professor não gosta de mim, pegou no nosso pé, e na realidade, querem o nosso bem. A mesma coisa, Deus, Ele quer o nosso bem. Deus quer que nós, através dessas regras, apesar de parecerem duras, ou parecerem para nós restritivas, não são. Elas vêm para preservar o nosso bem-estar, e nos mostrar o melhor caminho. Então, você, na religião islâmica, Deus, sabendo da natureza do ser humano, porque Ele é o nosso criador, Ele falou, a mulher só pode casar com um homem muçulmano, praticante. Preste atenção na palavra praticante. Não é só do nome, da boca para fora. Ah, é muçulmano, da boca para fora. Não interessa. Não é bom. Tem que ser praticante. Por que praticante? Porque se ele praticar esses ensinamentos islâmicos, ele vai tratar muito bem a sua esposa. Ele vai ser uma pessoa justa, uma pessoa respeitosa. E o que acontece é que Deus vê que para a preservação do direito à liberdade religiosa da mulher, é necessário que ela tenha alguém, um parceiro dela, em sintonia com os mesmos valores, com os mesmos ensinamentos. Por quê? Porque imagine que um homem, e a gente está falando da maioria, as exceções não entram aqui, não estão fora da regra. O que acontece? Um homem não muçulmano e a mulher muçulmana querendo usar o véu, o hijab, e ele sentindo vergonha ou falando ah, não quero, ou querendo trazer carne de porco para dentro de casa, para que ela cozinhe, ou trazendo bebida alcoólica. como é que faz? Isso aí está ferindo a liberdade religiosa dela. Então, para, e aí depois vem a criação dos filhos e muitas coisas. Então, para evitar problemas conjugais lá na frente, já evita-se, evita-se, porque dentro da religião não existe nada, dentro da religião islâmica não existe nada emocional, é tudo racional. Por que racional? Porque as regras não tem nada de, quando fala isso pode, isso não pode, não está, não tem a palavra tadinho, lindinho, feinho, não existe, existe. Isso é bom, isso é ruim, isso é prejudicial, isso é benéfico. As leis, a constituição brasileira, a constituição de Deus, elas olham de uma forma fria e ela vê o futuro, como preservar a continuação do matrimônio, essa instituição sagrada. Por que o homem pode casar com uma não-muçulmana contanto que ela seja cristã ou judia, praticantes, e ele tem que ser praticante do islam. Por quê? Porque ele é obrigado pela religião a garantir o direito à liberdade religiosa da mulher. Então, se nós percebemos, é tudo, não tem nada de injustiça contra a mulher, nem desrespeito contra o direito da mulher, mas sim garantia ao direito da mulher, preservando o bem-estar da família e da mulher, para que não haja conflitos adiante. Porque normalmente as pessoas casam porque eu amo, ele é tudo na minha vida, mas depois, com um ano de casado, dois anos de casado, aí começam as coisas a aparecerem, aí vem a paixão, dá uma acalmada, e aí começa a ver as pessoas na sua realidade, os costumes, a conduta, a postura, o temperamento. Então, é nesse momento que a religião entra e fala, olha, vocês não olharam lá atrás isso, não observaram isso, estão pagando o preço. Então, quando a religião fala, olha, tem condições para preservação e continuação da relação do matrimônio. O que fala, para mim, assim, na minha visão faz sentido, pode ter pessoas que vão concordar ou não, mas eu penso também nessa maneira, inclusive, quando tu for ter os teus filhos, se tu quiser passar os teus ensinamentos, é bem complicado, sabe, essa questão. Então, a gente tem uma explicação a gente ficar ativa aí, pessoal. Já, se estiverem em sintonia, já está difícil. Imagina se tiverem valores diferentes e não tiverem em sintonia. Eu até queria aproveitar, pessoal, mandem, encaminhem a live para outras pessoas e o aviãozinho ali no canto direito, bem embaixo, para as pessoas acompanharem a live também, vai ficar salva no meu perfil e, se Deus quiser, vamos fazer mais também para frente. Che, a pergunta que eu mais recebo, assim, que muitas pessoas, inclusive, pensam em se converter ao islam, perguntam a questão, uma coisa que eu noto, assim, em relação a, em questão, em relações homoafetivas, perguntam muito sobre a visão do islam. e aí eu sempre dou a mesma resposta, olha, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, nessa questão. Então, muitas pessoas perguntam como a religião vê esse tipo de relação e também se uma pessoa que faça parte da comunidade LGBTQIA+, pode se converter ou pode ser muçulmano ou como funcionaria, assim, essa questão, se puder explicar, assim, para o pessoal. Tá. a relação, as relações, a prática homossexual, ela é proibida. Pela religião islâmica, ela é proibida, é um pecado. Assim como o adultério é pecado, assim como comer carne é pecado, assim como carne de porco é pecado, assim como carne, comer bebida alcoólica é pecado, né, é pecado. E a religião, não sou eu que digo isso, é a religião, eu sou muçulmano, eu sigo as leis, eu sigo o que o Alcorão diz. Então, essa prática, ela é proibida. Uma pessoa que quer se tornar muçulmana e ela é homossexual ou tem essa prática, essa prática dela divide-se em duas partes. Se ela acreditar que ela está cometendo um pecado, só que ela quer ser muçulmana, ela tem essa crença, ela acredita em tudo e ela reconhece que está cometendo um pecado e ela reconhece que essa prática é uma prática de pecado, ela pode ser muçulmana. mas não pode mas não pode fazer a apologia a isso, porque ela reconhece que ela está em pecado, que ela está errando, de acordo com as leis religiosas, de acordo com as leis islâmicas. Agora, se ela fala não, não, está tudo certo, Deus não vai me cobrar isso, ou Deus não vai proibir isso, então ela está indo contra a lei de Deus, está indo contra as leis estabelecidas, então há um conflito aqui, a opinião dela com a opinião com a lei, então aqui ela não tem como ser muçulmana, por quê? Porque ela está divergindo da lei, ela não está, lembra quando eu falei que a definição de islam é a entrega total, e voluntária a Deus único, significa eu me submeter a todas as leis de Deus, se eu transgredir alguma lei, eu tenho que reconhecer que eu estou transgredindo, que eu estou errando, agora, se eu achar que eu não estou errando, mesmo indo contra, e achar que é isso mesmo, eu feri um princípio, uma lei pétrea da religião islâmica, então eu estou fora do clube, eu estou fora desse grupo, eu estou fora dessa religião, porque eu não estou me entregando totalmente, eu só fui até a página 20, e isso o islam não aceita, perfeito? Então, por que que eu falo dessa forma? Para deixar claro que a pessoa, ela pode ser muçulmana, ela pode ser muçulmana, contanto que ela tenha essa condição, olha, eu estou em erro, eu, sabendo disso, tendo consciência de que eu estou errando. Perfeito? E tem também a questão da prática e do sentimento também, eu acho, não sei se foi o senhor que falou isso uma vez, ou quem foi, na questão de controlar o sentimento, as emoções, sentindo. Isso. Uma coisa, temos que separar, eu tenho pensamentos, eu tenho desejo, ok, eu tenho desejo de bater em alguém, eu tenho desejo, sei lá, uma coisa é ter o desejo, outra coisa é praticar esse desejo, é colocá-lo em prática, são coisas diferentes, eu tenho vontade de bater em fulano, ok, enquanto você não bater, você, ok, enquanto você só está no desejo, você está controlando seus ímpetos, você está controlando a sua conduta, a sua postura, as suas ações, agora, a partir do momento que você praticar e for bater, você, a pessoa é cobrada, ela vai ser passível de punição, ok, então uma coisa é eu desejar e pensar em adultério, outra coisa é eu cometer o adultério, uma, tenho vontade eu tal ou praticar, são coisas diferentes, enquanto eu só tenho vontade, está dentro, ainda não pratico, a partir do momento que eu praticar, eu cometi o pecado. Eu entendi a explicação, porque sempre me perguntam e eu fico, gente, é complicado se explicar porque são números pontos, questões, uma observação só, o Michel, parece que ele já leu o Corão todo, ele sabe tudo também, ele está perguntando qual é a parte que diz isso, então eu vou, a gente vai seguir para as próximas perguntas, mas se quiser mandar uma DM para o Checo, mandar uma DM para mim também, a gente ajuda, a gente responde, tipo, não tem problema, assim, e não sei, eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar agora, para não ficar enrolando esse ponto. O que acontece é que nós não podemos levar as coisas na emoção, como eu falei, ah, mas vai ficar, entendeu, é uma regra, ela é clara, ela é clara, né, é igual as pessoas perguntam, ah, Cheque, mas quando que a arguile é proibida, onde está escrito no Alcorão que a arguile ou o cigarro é proibido? Normalmente, são pessoas que fumam que têm esse vício porque elas estão indo pela emoção, elas querem justificar a prática delas, ou estão envolvidas, a religião é muito clara nisso, a religião é muito clara nisso, uma coisa é você praticar ou desejar ou querer, e outra coisa é você, as pessoas querem ter uma regra, eu vou tentar resumir de uma forma, quando eu entro numa religião e sigo uma religião, eu me adapto à religião, a partir do momento que eu quero adaptar alguma parte da religião ou a religião ou a religião, as minhas vontades, eu passei a ser o deus dessa religião, eu passei a criar uma nova religião, a minha religião, e eu mexo nela do jeito que eu quiser, isso eu deixo, isso tudo bem, isso eu acho que não é pecado, isso eu acho que é pecado, e não funciona assim, quando eu entro na religião islâmica e estou convicto, li, estou convicto disso, eu passo a me adaptar, eu me adapto à religião, eu me condiciono a ela, por isso que se chama entrega total e voluntária a Deus único, as leis de Deus único, mas não tem problema nenhum, pode mandar o DM com a disposição para a gente conversar. Eu estou recebendo perguntas, eu estou escutando o senhor, eu estou vendo as perguntas que eu tenho que fazer, e eu estou tentando ver tudo direitinho aqui, mas peraí, eu estou tentando ler aqui, isso não depende muito, mas que nem eu falei, pode mandar DM, pode mandar para mim, eu tenho contato com o senhor também, ele está sempre disposto a responder tudo. Tem uma questão, uma coisa é discriminar, discriminar uma pessoa praticante, prática da homoafetividade, e outra, a gente fala, essa prática é pecado, ok? existe uma diferença, isso é uma prática, e eu acredito nisso, porque eu sou muçulmano, eu sigo o Corão, então essa prática é pecado, agora eu não saio batendo em ninguém, eu não saio discriminando ninguém, assim como eu não saio batendo em adúltero, ou aquele que bebe, ok? São coisas diferentes. Exatamente. Aí me perguntaram se existem só as vertentes sunitas e xiítas no islam. Não, não, na realidade, essas são as mais, as vertentes que mais se destacam hoje, mas na realidade, 85% de todos os muçulmanos que são um bilhão e meio ao redor do mundo são sunitas, são sunitas, e tem grupos. O grupo, o xiísmo, só apareceu depois da morte do profeta, depois de alguns califas, que surgiram por uma visão política da sucessão do profeta. Então, havia uma visão política de que a sucessão do profeta deveria ser na família do profeta. E os outros, a maioria, que se chamam de sunitas, acreditam que foi da forma correta. O mais capaz, quem tem mais condições, ele vai ter condições de assumir e ter a sucessão, assim como foi feita até hoje. Ela nasceu de uma forma, de uma divergência política e que se acentuou depois e tomou uma divergência maior e os dois grupos têm subgrupos. Agora, majoritariamente, é isso. Enquanto nós, aqui, é importante citar, enquanto o muçulmano, independente da sua nomenclatura, enquanto tiver o Alcorão e a tradição do profeta como fontes de legislação, essa pessoa ainda continua sendo muçulmana. Quando ela começa a desviar-se disso e começar a moldar do jeito que ela quer, ela pode se denominar o que quiser, ela não é mais muçulmana. Por quê? Porque essas duas fontes são imprescindíveis para a pessoa ser muçulmana. O Alcorão e a tradição do profeta Muhammad. O que é a tradição do profeta? São os ensinamentos. Muitas coisas não estão no Alcorão porque o Alcorão são regras gerais. e os ensinamentos do profeta Muhammad capaz de que Deus seja com os demais profetas é a explicação. Ele vai esmiuçando. Por exemplo, eu dou um exemplo. Deus ordenou no Alcorão a oração. Mas como orar não está no Alcorão, está nos ensinamentos do profeta que é o professor. Então o profeta ele é um professor que vai mostrar como que Deus quer que nós façamos a oração, por exemplo. Faz sentido. É questão, a gente, muitas coisas a gente faz, inclusive, tipo, questão de como se alimentar ou, tipo, coisas específicas sunas que o profeta fazia e a gente faz exatamente por isso. Sunas, sim, já vem nessa questão de ensinamentos que recebemos através do profeta. E aí, estou tentando ver as perguntas do tempo aqui que está passando também, a questão do casamento de namoro, né? Muitas pessoas me perguntam, ah, tu pode namorar antes de casar? Como é que funciona essa questão? Porque eles perguntam sempre, ah, ah, tipo, tu nunca namorou assim? Tu nunca fez nada? Ah, a gente, não, não é assim que funciona. A gente tem, agora o Checo vai explicar um pouco melhor pra gente essa questão e eu tento explicar, eles falam, ah, mas, tipo, tu vai conhecer a pessoa e tu vai casar direto? Eu falo, olha, tipo, depende, tem lugares, por exemplo, na Palestina, como a gente, pelo menos assim, os casamentos palestinos que eu conheço, a gente tem a que é meio que pra anunciar pra comunidade que tá acontecendo algo, que estão se conhecendo e tudo, aí a gente tem o noivado, a... peraí, a gente faz no noivado que, no caso, seria um casamento religioso, né, Checo? E aí, através desse casamento religioso, a gente tem um intervalo entre o noivado e o casamento pro casal se conhecer. E aí, teoricamente, assim, eu tava até conversando com a minha mãe esses dias, eu falei, ah, mas se a pessoa é casada, tem o catabiliqtab, teoricamente, ela pode, tipo, morar com a pessoa, tipo, ela tá casada e realmente pode, mas a gente usa esse intervalo de tempo pra se conhecer melhor, pra ver se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai fechar, se não vai fechar. E aí, o Checo pode explicar essa questão de namoro, assim, na religião, como é que funciona, se não funciona. O namoro islâmico é diferente do que é conhecido hoje no Ocidente. Ele é igual ao que era um namoro cristão e judaico no passado. Não havia toque físico, mas o rapaz ia na casa da noiva, sentava, conversava, mas não havia toque físico, nem na mão. Ele queria conhecer a família, conhecer a mulher e a mulher, queria conhecer esse pretendente, a família dele. Por quê? Porque aqui não é conhecer fisicamente o outro. Aqui vai pela prioridade e pelo mais importante. O que é o mais importante? o comportamento, a mentalidade, o temperamento de cada um. Porque é com eles que o outro vai conviver. Não é só o corpo, se tiver tudo ajeitado antes, o físico, ele é um complemento e, se Deus quiser, dá certo. Dá certo. A probabilidade de dar certo, a sintonia, né, física, é muito grande quando a mentalidade, as mentes, os pensamentos fecham junto. Então, em sintonia, o temperamento. Então, a religião, ela diz, olha, por mais envolvidos que vocês estejam, você tem que pensar de forma fria, porque é com esse temperamento, com essa pessoa que você vai se casar, vai deitar, vai levantar, vai conviver. No momento de divergência, é com esse temperamento que você vai lidar. Então, saiba exatamente, escolher friamente se é isso que você quer ou não. Batendo isso, batendo isso, aí vem uma outra etapa. Olha, essa menina, realmente. Então, normalmente, o rapaz, ele vai na casa da noiva com a família dele e vai lá e fala, olha, eu queria entrar pela porta da frente, eu queria conhecer a filha de vocês. Vocês me dão licença de poder vir aqui conhecer a filha de vocês. Se ela aceitar e eles aceitarem, aí começa. E aí, as pessoas, o público, as pessoas, ficam sabendo, porque se tiver um outro pretendente, ele já se afasta, porque é proibido, como é que fala, tesourar o outro. Tesourar o outro. Apunhalar, não apunhalar. dá uma apunhalar. Então, isso não pode, então, todo mundo já fica sabendo, fulano está indo conversar com fulana. Então, já tem um compromisso, mas não é um casamento. Acontece muitas vezes de não dar certo também. Sim, olha, não gostei e tal, e cada um para a sua casa. E aí, ninguém sai ferido, ninguém sai magoado, porque todos sabiam e todos estavam cientes que era um período de reconhecimento. Estou reconhecendo o território. Depois de reconhecimento do território, eu acho que combinou, eu gostei, legal. Agora, vamos para um outro passo, que é, olha, vamos acelerar e vamos firmar esse compromisso, vamos, eu não quero mostrar que eu vou enrolar, eu não quero, eu não quero enrolar a menina, estou querendo mostrar que eu não quero enrolar a menina, é sério o negócio. Então, vamos lá, vamos fazer o contrato. Mas eu não quero casar agora, eu não quero morar junto, porque a gente quer comprar o apartamento, quer decorar, quer não sei o que lá, daqui a um ano. Mas eu também não posso ficar em cima do muro. Então, o que eu faço? Olha, vou lá e faço o contrato matrimonial. Então, no papel, eu estou casado, agora eu posso pegar na mão dela, eu posso sair sozinho com ela, ela pode sair, podem viajar juntos, tal, porém, tem um compromisso de as núpcias só serem quando eles forem morar juntos. Tem gente que fala, sabe uma coisa? Já que a gente vai casar daqui a um ano, é isso que eu quero mesmo? aí eles combinam, eu falo, olha, vamos segurar mais um ano e a gente faz tudo junto na mesma noite, faz o contrato e vai para as núpcias e aí, tal, ok. Aí vai de acordo com o combinado de cada um. Então, para nós, o namoro é isso, não tocar na pessoa até o contrato. que o pessoal acha muito difícil, assim, eles falam, nossa, não sei o que, e muitas vezes as religiões têm coisas em comum, por exemplo, assim, eu estou em escola católica a minha vida toda, assim, e muitas coisas que nós, no Estrela, a gente vê também, os meus amigos também, tipo, tem os ensinamentos parecidos em certas questões, assim, sabe? Eu acho que o pessoal não sabe muito também, dependendo. as pessoas não conseguem, porque como está comum, não é normal, não é natural, porque é comum. Ah, mas vai casar sem um test drive? É, eu escuto muito isso. Sem um test drive? Sim. Porque, na realidade, se o físico, o contato físico, a sintonia física, ela é uma consequência, é um complemento, é um complemento da sintonia de pensamentos, a educação, o temperamento, tem outras coisas mais importantes, porque se tiver sintonia física e não tiver comportamento, caráter, não tiver temperamento, não tiver respeito, não vai adiantar nada. Exatamente. Eu concordo, assim, eu vejo, assim, dessa maneira, não é algo que eu me estresse muito quando eu penso em casar, assim, mais pra frente também, e eu vejo que muitas pessoas perguntam, assim, e eu fico assim, tipo, não é uma coisa que eu fico pensando muito nisso, sabe? E aí, falando assim... Por isso que eu digo, né, Hayat, por isso que eu digo, as pessoas têm que entender que a religião, ela não veio pra oprimir ninguém, mas ela veio para fortalecer e fazer a pessoa enxergar e garantir o direito de cada um, para que ninguém saia prejudicado. Exatamente. E o que faz sentido, né, nessa questão, porque é um comprometimento para a vida também, né, quando a gente, assim, espera casar e espera ficar junto sempre, então, realmente faz sentido. Olha só, eu vi agora a Camila, a Camila, Camila P. Loureiro, ela falou assim, vejo que no Islam o sexo não é supervalorizado. Na realidade, a relação sexual é supervalorizada, porém, depois de supervalorizar prioridades maiores, que é o comportamento, o caráter do outro. Então, você, primeiro, precisa saber se essa pessoa vai te respeitar ou não, porque o respeito é maior do que a relação sexual. Ok? O teu direito a ser respeitada e ele ser respeitado é superior, tem prioridade ao sexo, porque o sexo é uma relação de alguns minutos e o respeito é 24 horas. Exatamente. O comportamento é maior. Então, e tanto que é supervalorizado, é valorizado, o sexo é valorizado, que dentro do Islam a relação sexual não é para, somente para procriar, mas também é por prazer. E a religião islâmica garante para o homem, garante para o homem e para a mulher o direito ao prazer. Então, isso é importante. E nós não temos tabu, a gente fala, a gente aborda, está isso no Alcorão, a gente aborda isso. Então, não tem tabus nisso. É importante a gente saber isso. É algo que está, é um direito também de ambos dentro da religião, é uma coisa que está dita lá também e eu noto que as pessoas veem, ah, mas casais muçulmanos são casais mais sérios, são casais assim, mas é aquela coisa, tipo, inclui também a modéstia, mas também, tipo, dentro de casa, um casal é um casal, entendeu? Tipo, são coisas separadas. Exatamente. Agora ela explicou, a Camila explicou, é isso mesmo, Camila, exatamente isso. Exatamente isso. Eu não estou conseguindo ler, eu estou sem óculos, eu fico vindo para perto e saindo para fora, mas o pessoal aqui, a maioria aqui também está concordando, eu achei muito legal também, porque é uma coisa que as pessoas veem de um lado e realmente não pensam por essa perspectiva por trás. E aí, a gente estava falando da questão de semelhanças, diferenças entre religiões, uma coisa que eu recebi muitas perguntas, eu copiei exatamente como uma pessoa me mandou, perguntou se o muçulmano acredita em Jesus e se seria o mesmo Jesus da religião católica, no caso. O Checo já abordou a questão do profeta, que a paz de Deus esteja com ele também, e aí, como seria a interpretação? De que maneira ela muda, nesse sentido? Perfeito. Nós acreditamos em todos os profetas e mensageiros enviados por Deus, desde Adão até o profeta Mohamed. E acreditamos em todos os profetas que são citados no Velho e Novo Testamento, nós reconhecemos eles como mensageiros enviados por Deus, respeitamos eles, porém, existe uma questão, nós não adoramos, idolatramos, não rezamos para nenhum dos profetas. Nós acreditamos que Deus, ele é único, um, criador de tudo e de todos, inclusive, criador de todos os profetas e criador de Jesus. Acreditamos que Deus soprou o seu verbo no ventre virgem de Maria e esse foi o milagre através do qual Jesus foi criado dentro do ventre virgem de Maria. Então, nós acreditamos que Jesus é uma criatura de Deus, assim como todos os profetas, assim como todos nós. Então, não acreditamos que Jesus seja filho de Deus, nem o próprio Deus. acreditamos que Deus é o criador e tudo que além de Deus é criatura dele. E a segunda questão, nós acreditamos que Jesus não foi crucificado, nós acreditamos que ele foi elevado, arrebatado ao céu de corpo e alma, está vivo com 33 anos e vai retornar nos últimos dias para acabar com o anticristo e reinar com justiça e paz. Acreditamos que Jesus fez vários milagres, fez, curou o leproso, tudo, devolveu a visão ao cego, ressuscitou quatro mortos, porém, tudo com o poder de Deus. Então, Deus é que fazia os milagres através de Jesus, assim como fez milagres através de Moisés, assim como fez milagres através de Noé, assim como fez milagres através do profeta Muhammad. Então, nós não idolatramos Jesus e nenhum outro profeta, porém, respeitamos Jesus, seguimos os ensinamentos de Jesus e de todos os profetas e respeitamos eles todos, inclusive, Jesus é muito mais citado do que o profeta Muhammad no Alcorão. Então, é muito importante a gente citar isso, respeitar Jesus, mas não idolatrar Jesus. Nós idolatramos somente Deus único. Eu quero fazer comentário de volta, mas aqui tem muita pergunta, o tempo está acabando, então eu vou pedir para o pessoal que vocês sejam pacientes, eu vou falar com o Xer para a gente marcar outra live também, eu anotei várias das perguntas, eu vou fazer mais algumas antes da gente terminar, se o Xer não se importar e não segurar ele um pouquinho mais. Eu queria perguntar uma questão, uma coisa que me perguntam muito também, muitas vezes eu não sei responder porque eu já vi pessoas respondendo de maneiras diferentes, a questão do niqab e da burka no caso que tem, se é uma questão cultural, se é uma questão religiosa e essa questão da imposição, assim, a gente já falou no início da live que nada deve ser imposto, porém, essa questão do niqab e da burka, se são coisas religiosas ou culturais. Tá, o cobrir o rosto, o cobrir o rosto é uma questão de divergência entre os sábios e de opção das pessoas, das mulheres, ok? O que que é obrigatório? É o véu, a vestimenta, o comportamento adequado, pronto. Fica uma questão subjetiva, cobrir o rosto ou não? Uns falam não, tem que cobrir o rosto, outros, a maioria diz que não, ok? Em alguns lugares o costume é cobrir o rosto, ok? Em outros lugares não. Por exemplo, no Egito, tem uma parte no Egito que é costume às mulheres muçulmanas ou não, ao saírem na rua cobrindo o rosto, cobrirem os alvéu. Não questão religiosa, não é por uma questão religiosa. Costume, costume local. O seu áudio, acho que está desligado, o seu microfone está desligado. Desculpa, eu estava falando com a minha irmã que ela queria passar. Eu ia falar que a Iris, inclusive, que ela mora na Arábia Saudita, ela fala, porque ela aparece nos stories dela somente com o hijab. Então, ela fala que ela usa o niqab por questões, para ela, pelo menos, por questões culturais do local que ela está e porque ela se sente mais confortável de estar mais parecida com todo mundo no mesmo local. Então, essa é a visão que eu tinha também, que nem o senhor está explicando. O niqab, que é cobrir o rosto ou cobrir metade deixando os olhos aparecendo ou cobrir tudo, é uma prática em alguns lugares. Do Golfo Pérsico, por exemplo, e a burka, ela é uma prática mais no Afeganistão, nessa região. Ok? Então, a forma, Deus ordenou para que a mulher se cobrisse. Como ela vai se cobrir, aí volta para cada um. Se ela vai se cobrir com o Chanel, ou se vai com estopa, isso volta para ela. Se ela, depende do conforto dela, depende do gosto dela, depende daquilo que a deixa mais tranquila. Agora, ela realizando o objetivo final, que é se cobrir a cor, o tecido, a forma, isso volta para ela e para a localidade. Se você for ver na África, por exemplo, você vai ver mulheres na África, na Nigéria, por exemplo, roupas super coloridas, com turbante. cada local tem a sua cultura. O importante é chegar no objetivo desejado. De que forma, como, a cor, tecido, isso volta para o costume, a cultura local. Preferências. O que faz sentido realmente. Tem gente no Paquistão, você sabe, para os seguidores saberem também, no Golfo Pérsico, o que eles fazem? Elas usam uma abaia. A abaia é um tecido muito fino e aí botou o negócio na cabeça e ele cobre todo o resto por baixo. Ela pode estar de minissaia, pode estar de calça, pode estar de short. Ela colocou, é muito mais simples. No Paquistão, você tem duas peças que as mulheres normalmente usam. Um camisão e calça larga. E é uma vestimenta típica do local. ancestral, já histórica. Então, é um costume de vestimenta daquele local, mas atende ao desejo, ao objetivo da religião. Eu tenho vários vizinhos aqui paquistaneses, inclusive, quando eu vou sair para caminhar mesmo, me exercitar, eu vou botar roupa esporte, eu pego ou saio e mesmo para sair para caminhar, as mulheres geralmente estão usando o traje, que nem o Checo falou, da blusa assim, largola e da calça larga também. E aí tem vezes no verão que eu até olho e vejo mexendo com o vento e falo, gente, tá tudo fresquinho do jeito que estão usando, eu gosto de moletom pesado. E aí, Checo, agora para a gente finalizar a sua última pergunta, eu queria perguntar, na realidade, para o senhor explicar a questão dos signos, questão de horóscopo no islã, porque o pessoal pergunta se a gente acredita em signos. A religião islâmica, ela proíbe tudo que é adivinhação, tudo que é previsão de futuro, vidência e também horóscopo e também a questão da superstição, né? A sua cor da sorte é azul, o islã não aceita isso, crendices, previsão de futuro, tudo isso, o islã, por quê? Porque o islã diz, somente Deus sabe, conhece o oculto e o futuro. Então, uma das características para ser Deus é saber o futuro. Por quê? Porque somente Deus detém o conhecimento do futuro. Então, quando alguém alega saber o futuro, ele está se colocando na posição de Deus. Isso na visão islâmica, ok? Então, o horóscopo comum é previsão de futuro, sendo em qualquer aspecto, ele é proibido. Ele é proibido. Assim como colocar uma nota de um dólar no bolso, achando com aquela crendice, né? De que vai chamar riqueza. ou trevo de quatro folhas e ferradura, figa, tal, tudo isso, sal, tudo isso é proibido dentro da religião islâmica. Porque é crendice e a crendice é proibida dentro da religião. agora, quando fala, olha, quando é ciência, por exemplo, astronomia, aí o islâm, porque é ciência, então o islâm, ele aceita. existe uma ciência que é aceita, por exemplo, que o horóscopo ou astronomia, eu prefiro falar astronomia, mas muitos alegam ser o horóscopo, né? Astrologia que estuda isso, tal, aí os experts devem adotar e falar sobre isso. eu nasci em tal mês, eu tenho característica tal, ok? Tudo bem, não há problema nenhum, por quê? Porque aqui não existe futuro, não tem previsão de futuro, aqui é uma leitura das características e comportamentais da pessoa. Então, a maior parte das pessoas que nascem em junho, elas são assim, as pessoas diárias, elas são assim, elas têm uma característica tal, as que são de aquário são assim. Então, quando é uma leitura das características da pessoa, não há problema nenhum. O que não é aceito pelo Islam é a previsão do futuro. E, de novo, o seu microfone está desligado. Meu Deus, desculpa aqui, o pessoal está passando aqui em casa, estamos esperando na porta. Aí eu estava falando que o que não pode no caso é aquelas previsões, tipo, você é de segundo de gêmeos, você vai encontrar isso essa semana, vai fazer isso, isso e isso. Hoje você vai ter sorte no amor, mas não tanto no comércio ou nos negócios. Todos os dias eu tenho altos e baixos no amor e todos os dias eu tenho altos e baixos nos negócios. Então, fatalmente, a pessoa que previu vai acertar em alguma coisa, porém, ficou na minha cabeça, olha, a pessoa acertou, olha. Com toda certeza. Chefe, vou pedir desculpa para o senhor, para todo mundo que está acompanhando, eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, eu vou falar com o chefe depois para a gente ver uma data para responder mais perguntas, eu vi que eu estou recebendo muitas perguntas aqui, tem bastante gente interagindo, querendo aprender mais, concordando, discordando, está tudo tranquilo, então, primeiro, agradecer ao Chefe de errado por participar comigo, de topar fazer a live, de sempre estar disposto, eu, gente, vocês não têm noção, eu estou sempre chamando ele, Chefe, olha, isso aqui, como é que fica, isso aqui, e ele sempre me responde super rápido, então, para quem não conhece o perfil dele, entre aqui em cima, sigam ele, acompanhem, ele faz várias lives, vários vídeos, várias coisas, e ele é uma pessoa que, como eu falei, ele não é somente Chefe, ele também é historiador, teólogo, então, é uma pessoa que sabe muito bem do que ele está falando, porque é muito bom a gente escutar de quem tem experiência e sabe do que está falando, então, muito obrigada, Chefe, obrigada a todo mundo que assistiu também aqui, não sei se o senhor quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Só agradecer, só te agradecer por abrir esse espaço e abrir esse espaço para também dar essa oportunidade para os seus seguidores, para os meus seguidores, lembranças para a sua família, que Deus abençoe a todos. Para vocês também, muito obrigada, gente, eu vou deixar a live salva, tá? E aí vocês podem entrar até em qualquer momento. Tchau, tchau, gente, muito obrigada, boa noite, Assalamualaikum.